Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula. Este assunto aqui é um assunto em continuação, o ciclo PDCA. O professor separou esse método máximo para melhor explicar, detalhar exercícios mais específicos sobre o assunto. Claro, lembrando que o nosso guarda-chuva maior chama-se qualidade total. Nós optamos por quê? Nós optamos de fazer uma aula introdutória da qualidade, gestão da qualidade. A gente já trabalhei ciclo PDCA, nessa aula aqui eu estou na MASP, a gente vai trabalhar o MASP, essa matriz MASP que a gente vai explicar em detalhes para a galera. E aí a gente vai embora em todas as ferramentas da qualidade, brainstorm, espinha de peixe, gráfico de pareto, 5W2H, o plano de ação. Bacana, então vamos lá, vamos estudar esse cara aqui chamado matriz MASP. Primeiramente, o que significa esse cara aqui? E esse M chama-se de metodologia, A de análise de soluções de problemas. M, metodologia, A significa análise, S de solução, P de problemas. Então nós temos aí, ele faz parte de uma ferramenta de melhoria, do ciclo PDCA rodando para melhorar, que ele é chamado método de solução de problemas. Esse método de solução de problemas, ele roda aqui dentro do PDCA. Então nós temos aqui, as fases específicas, entendeu? Nós temos aí as fases específicas do ciclo PDCA. Nós vamos detalhar bastante essas fases específicas do ciclo PDCA. Então olha só, faz parte do controle da qualidade. E esse método de solução de problemas, chamado de QC, QC, é story, story, ok. Esse cara, atenção, tem oito etapas muito bem definidas. E o examinador, ele quer saber exatamente isso de você, se você sabe quais são essas etapas. Por hora, meu amigo, você viu essa palavra aqui, QC, story, você vai ter que vincular o cara chamado de MASP, ok? E você vai ter que saber que esse MASP tem oito etapas. E essas oito etapas aí que é costumeiro ser cobrado de concurso. Então vamos lá. MASP, método de análise de solução de problemas, ok, que utiliza o ciclo PDCA através de oito etapas. Então como que é isso, professor? Então nós temos aqui, né, oito etapas. Nós vamos utilizar o mesmo ciclo PDCA, só que o ciclo PDCA tem quatro. O MASP vai ter oito, e você vai ter que saber o que se encaixa no P, no D, no C e no A. Só isso, só isso, né? O objetivo dessa ferramenta de qualidade é resolver problemas complexos relacionados a serviços, produtos ou processos dentro da empresa. Então nós temos aqui, quais são, né? Olha só, nós temos no ciclo PDCA, P, D, C, A, já sabe, né? No P, identificação do problema, observação, análise, plano de ação. Cara, olha só de novo, dica para a galera. Identificação do problema primeiro, observação, análise, plano de ação. Eu já encontrei dezenas e dezenas de questões, se o aluno sabe essa sequência aqui, ele tinha acertado essas dezenas de questões de concurso aí. Então no P, e nessa sequência, identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Nós temos agora o D, que é a ação, que você vai executar a verificação, que é comparar o P com o D, e o A, que é agir corretivamente, que vocês terão duas etapas do método MASP. Padronização e conclusão. Para melhor exemplificar, nós temos aqui um ciclo PDCA, e na fase do P, nós temos aqui, primeira fase do P, gente. Primeira fase, identificação do problema. Depois que se identificou o problema, você vai observar esse problema. A terceira vai ser análise, e a quarta, plano de ação. O examinador pode muito bem perguntar para você qual é a terceira fase do método MASP. A terceira fase do método MASP é o quê? Análise. Pronto, se acertava a questão. O D, que é a quinta fase, que é a fase da execução. A sexta fase é a da verificação. A sétima fase é a da conclusão. Opa, desculpa, passei rápido aqui. É a da padronização. E a oitava fase é a da conclusão. Isso aí é o método MASP. Esse método MASP, ele se apresenta com o seguinte fluxo de gestão. Então, nós temos aqui, é um gerenciamento para melhorar. Ele faz parte da melhoria contínua. E nós temos aqui, primeiro, problema, identificar o problema. Professor, qual é o problema? Qual é o conceito de problema? Qual é o conceito de problema, professor? Qual é o conceito de problema para gestão de qualidade? É um resultado não desejado. Segundo, observar. O que é observação? Descoberta das características importantes do problema. Terceiro, análise. Descoberta dos fatores do processo, as causas. Aqui você vai usar o diagrama de causa e efeito, estical, a matriz Gutt, e assim por diante. Que afetam aquelas características importantes. A quarta fase é o plano de ação. Você vai utilizar o 5W2H, que é contramedidas as causas principais. O que você vai fazer para você eliminar as causas do seu problema central. Feito isso, 5. Você vai executar. Executar a atuação de acordo com o plano de ação. Depois que você executou, você vai verificar. O que é verificar? Aquilo que você planejou com o que foi executado. É a confirmação da efetividade da ação. Aí o que acontece no método MASP? Efetivo, atendeu, resolveu os problemas. Se sim, você padroniza, coloca no padrão, e você faz a conclusão. Se não, você faz de novo o planejamento. Então, isso aqui é o método MASP. Comigo aqui, de novo. Problema, observação, análise, plano de ação, execução, verificação, padronização e conclusão. Oito. Oito. Cai em concurso? Olha aí. Defensoria Pública de Mato Grosso, 2014, cargo de analista FGV. O método de análise e solução de problemas MASP tem sido utilizado em conjunto com o PDCA, Plan, Planejar, Do, Fazer, Check, Verificar, Act, Agir, para atingir os resultados desejados pela organização. Nesse sentido, assinale a opção que indica as etapas do MASP, que coincide com a etapa Plan do planejamento. Ou seja, Plan é o P. O P, você já sabe, é problema, observação, análise e plano de ação. Então, nós temos aí, vamos ver, problema, identificação do problema, observação, análise, análise do problema e o plano de ação. Então, nós já temos aqui. Então, começa com o quê? Identificação do problema. Então, a observação está errada, aqui é a segunda. Se eliminar, uma, duas, três. Análise e a terceira. Sobrou aqui, só o C. Identificação do problema, observação, análise do processo. Está certo? E o plano de ação, letra C. Só lembrando para você que o método do MASP tem oito fases. Um, dois, três, quatro. Essas quatro estão aqui. O examinador cobrou exatamente isso aqui. O D é a ação e tem as outras aqui. Ok? Fechou? Então, isso aqui foi uma questão cobrada da FGV. Tem mais, professor? Tem? Olha aí. Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, 2016. No ciclo PDCA, essa atividade de planejar implica desenvolver quatro ações básicas. Planejar, cara. Eles adoram planejar. Planejar são quatro. Problema, observação, análise e plano de ação. Cara, como é que eu faço? Eu já olho direto no final. Plano de ação. Então, essa aqui está dentro, está dentro. Essa D está fora, porque não tem um plano de ação. Essa aqui está dentro. Então, nós já temos aqui. Nós temos aqui. Plano alternativo não tem. Então, tem a letra C. A letra... Está errada aqui. A, B, C. Está errada. Aqui tem dois E, cara. A, B, C. Tem bastante resposta aqui. Mas vamos lá. Quais são? Identificação do problema, observação, análise para descrever as causas, que é a análise do processo e o plano de ação. São as quatro. De novo, letra C. Letra C é a letra correta. O que eu fiz aqui? Letra C. Só para reforçar mais uma vez, você tem que saber esses caras aqui. Problema, observação, análise, plano de ação. Tudo faz parte do P. Acabamos de resolver duas questões que cobram sobre isso. A maioria das questões são sobre isso. D, execução. C, verificação. Padronização e conclusão. 6, 7 e 8 faz parte do A. Fechado? Aí, fizemos essa questão aqui. Vamos lá. Então, o MASP e o PDCA. A PDCA é uma metodologia que utilizou o quê? O ciclo PDCA para encaixar suas fases do processo. O ciclo PDCA é o método de solução de problemas onde as causas dos problemas são investigadas através dos fatos, causas e efeitos de maneira detalhada a fim de oferecer medidas planejadas. MASP é uma ferramenta sistêmica utilizada para solucionar uma situação de insatisfação que pode acontecer devido a um desvio de padrão ou objetivo que leva a diversas alternativas de ação. Fechou? Vamos lá. Olha aí. O método de análise e solução de problemas MASP é o modelo que pode dizer que seja derivado do PDCA via QC, QStory. Exatamente. A gente já tinha comentado sobre isso. Então, olha aí. O QC e STory é uma derivada, ação do método MASP. É um conceito aqui que eu digo para vocês que poucos alunos sabem. Então, o QC e STory, olha só. Essas são as ações históricas aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do LAConcurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor curso benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 20,00. Você vai ter direito a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje, já disponível em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Está certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio do professor, então, você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAConcurso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.